Abraham Serapelo está pronto para trabalhar, mas não sabe quando e não tem nenhuma ideia sobre o salário. É um dos 700 trabalhadores da mina Shiva Uranium, que aguarda o salário dos Guptas na cidade de Klaxdorf. Gupta é uma família de empresários indianos que abandonou a África do Sul em fevereiro, numa altura em que o Parlamento investiga a sua alegada influência nas decisões do antigo presidente Jacob Zuma. Não sabemos se continuamos a trabalhar, ou se temos emprego, ou se estamos livres. O sindicalista Kaya Naleka diz que ouviu informação preocupante sobre a mina Shiva. Tem mais condições, são mal pagos, não ganham o que trabalhadores de outras empresas ganham fazendo o mesmo trabalho. O antigo trabalhador da mina Shiva, Job Mahalanyan, sente que a família Gupta deixou na desgraça a comunidade dependente das minas. Ele também critica os baixos salários. Sinto-me mal por tudo aquilo que empobreceu a comunidade em redor da mina e todo o país. Muita atenção é dada à grande corrupção. O antigo presidente Jacob Zuma enfrenta duas investigações. Uma relacionada com o suborno no negócio de armas anterior à chegada dos Guptas ao país. E o outro caso tem a ver com o seu relacionamento com esta popular família. Uma figura especializada na pesquisa de corrupção diz que poderá levar anos para explicar a complexa rede. Creio que o que é necessário é contar a história completa, que é um dos aspectos positivos da comissão de inquérito. Uma história completa, melhor que a que uma investigação criminal possa revelar. E isso dá algum conforto a Serapelo, que diz que a recente vasculha policial na luxuosa casa dos seus antigos patrões em Joanesburgo não é razão de muita satisfação. É mais importante saber como alimentar os 11 membros da sua família. Se calhar o Zuma será julgado, mas os verdadeiros culpados não estão agora a ser julgados. Os Guptas ainda estão em liberdade, tal como o Zuma. Não estou a dizer que Zuma é uma pessoa má ou boa, mas ele, Zuma, foi roubado também, pois fomos roubados como sul-africanos. Enquanto investigadores procuram desvendar a influência dos Guptas na presidência, os mineiros desta pequena comunidade pedem justiça.